O sonho de todo moleque, né, é crescer, tirar a carteira de motorista e sair livre por aí, podendo dirigir, comprar seu carro, parcelar e etc e tal. Mas vocês já pararam pra pensar que o nosso sistema é burocrático, caro e na prática não serve pra absolutamente nada? A gente dá um monopólio pra autoescolas, cobrar uma fortuna de você. Muitas vezes quando você já sabe dirigir, já aprendeu com o pai, já aprendeu com a mãe, um teste teórico ridículo que qualquer pessoa sem passar por uma hora de aula consegue responder significado de placa pra chegar no final das contas e ainda pagar uma taxa pra fazer o exame, pra daí você tirar a cara. Só com o dinheiro da autoescola você já deu a entrada no carro, já poderia estar começando a andar e praticar sozinho, né? Sozinho não, claro, com alguém que sabe. Justamente por isso, por causa desse absurdo que a gente vive no Brasil, que eu elaborei junto com a minha equipe um projeto de lei pra que a gente adote no Brasil o mesmo sistema dos Estados Unidos. E eu vou explicar pra vocês logo depois, se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar vídeo com seus coleguinhas, entra no nosso Discord, entra no nosso Twitch, entra no nosso LinkedIn, todos os links vão estar aí pra você poder entrar e participar. Muito bem, basicamente o projeto quebra o monopólio das autoescolas, né? Faz com que seja obrigatório um exame de admissão, óbvio, você precisa provar que sabe dirigir, você precisa provar que tem experiência no volante. Porém, ele permite que sejam feitas aulas individuais em carros adesivados, né? Mostrando que aquela pessoa que tá dirigindo é um aluno, tá aprendendo a dirigir, mas permitindo que tenha um instrutor individual privado, sem a necessidade de você passar por todo o rito burocrático e caro, praticamente extorsivo, nas autoescolas. Por que diabos precisa ter uma instituição que tenha um monopólio do ensino de como dirigir o carro? Se nem pra alfabetização a gente garante monopólio pra instituição nenhuma. Se nem pra faculdade de medicina a gente deixa monopólio pra instituição nenhuma. Mas no caso das autoescolas, tudo bem. Você deixa uma reserva de mercado parada ali, ninguém pode individualmente ensinar, ou mesmo os familiares ensinarem, que é o que acontece na prática. Só o tempo da autoescola não é o suficiente pra ensinar aquela pessoa a dirigir. Ela precisa praticar muito mais com a supervisão dos pais, geralmente, do que o tempo que ela tem na autoescola pra treinar. E mesmo que você já saiba dirigir, você é obrigado a pagar pelas aulas uma fortuna e num simulador, né? Que é um negócio bizarro também. Logo quando eu tirei a minha carteira de motorista, foi implementado, né? O sistema ainda, eu não cheguei a pegar, não cheguei a usar, mas já sabia que já era uma paulada a mais que você tinha que pagar só pra usar o simulador, né? Como se fosse auxiliar em alguma coisa. E como se as causas dos acidentes de trânsito fossem motoristas mal formados e não os principais das causas. Gente alcoolizada, que não tem absolutamente nada a ver com preparo ao volante, ruas esburacadas, estradas esburacadas, que também não tem absolutamente nada a ver com habilidade ao volante, a estrutura das estradas, né? Curvas perigosas, mal desenhadas, mal construídas, falta de guardrail, enfim, o problema não é esse. Mesmo porque em países desenvolvidos, esse monopólio de autoescolas não existe e o índice de infrações é muito menor do que no Brasil. Então basicamente o que eu tô propondo é o seguinte, é muito simples. A gente adota o modelo americano, você pode ter uma estrutura individual, pode inclusive ser seu próprio pai, sua própria mãe, você passa na prova, provou que você sabe, o que importa não é saber ou o que importa é dar o lucro pra autoescola. Se o que importa é saber, não faz sentido manter o monopólio do ensino na mão da autoescola, a não ser que tenha algum interesse exclusivo por aí, de reserva de mercado, de venda de cursos, de venda de carteira de motorista, que a gente sabe que tem, infelizmente tem. Então eu preciso do apoio de vocês pra conseguir levar esse projeto em frente, pra conseguir fazer com que esse projeto seja pautado, e pra gente acabar com esse absurdo que é você monopolizar ou oligopolizar o ensino na direção do volante no Brasil. Mais um daqueles aspectos cartoriais do Brasil Império que a gente mantém até hoje e ninguém parece questionar. Tchau, tchau.